Olá, o Interesse Público começa agora e destaca. Decisão da Universidade Federal de Pelotas de substituir este ano o vestibular pelo Enem gera protestos de estudantes. Lei da Mordaça em discussão no Congresso recebe críticas de representantes do Judiciário e do MPF. Após quatro anos, o Procurador-Geral da República deixa o cargo. Em entrevista exclusiva, Antônio Fernando Souza fez uma análise do trabalho desenvolvido durante os dois mandatos e defende o papel constitucional exercido pelo Ministério Público. Essas e outras notícias, agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. No Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Pelotas decidiu adotar já neste ano o Enem como critério de avaliação do processo seletivo. A substituição do tradicional vestibular pelo Exame Nacional do Ensino Médio foi anunciada pelo Ministério da Educação. A novidade pegou os alunos de surpresa. Uma ação na Justiça pede que o Enem não seja implantado em 2009. O Exame Nacional do Ensino Médio foi criado há 11 anos para avaliar alunos e escolas ao final do ensino médio. Agora, o Ministério da Educação anunciou que o Enem será adotado como prova oficial no acesso às universidades públicas federais. A mudança pode ser gradativa, mas no Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Pelotas comunicou que vai adotar o Enem em seu processo de seleção já a partir deste ano. A decisão do Conselho de Ensino da Universidade Federal de Pelotas provocou várias manifestações contrárias. A maior parte das críticas vem justamente daqueles estudantes que deverão prestar vestibular ainda neste ano. Os alunos alegam que a mudança do critério de avaliação durante o ano letivo é injusta para quem estava em processo de preparação para o vestibular tradicional. Eles anunciaram essa decisão quando já havia pessoas fazendo pré-vestibular. Eu já venho me preparando para o vestibular há mais ou menos uns dois anos, faz dois anos que eu tento vestibular. Eu estava acostumada com uma maneira de prova, agora eles mudaram radicalmente essa forma de elaborar a prova. A gente não sabe que tipo de questões que vão vir, a gente não está preparado para isso. A universidade avalia que nenhum estudante do ensino médio será prejudicado pela mudança no processo de seleção. Não há prejuízo a alguns alunos, uma vez, como eu disse, que há um cuidado de priorizar o raciocínio ao invés da memorização. A reação dos estudantes chamou a atenção do Ministério Público Federal em Pelotas. Segundo o MPF, a mudança repentina não seguiu a lei de diretrizes e bases da educação nacional, que exige que esse tipo de mudança considere antes o impacto na orientação do ensino médio. E tudo isso levou a se verificar que ocorria um impacto muito grande para esses estudantes que estavam se preparando para um outro tipo de vestibular com valorização de conteúdos regionais. Em defesa dos direitos dos alunos, o Ministério Público Federal propôs uma ação na Justiça que pede a suspensão da mudança. E como uma das funções do ensino médio é também a preparação para o acesso ao ensino superior, o Ministério Público entendeu que caberia a ajuizamento dessa ação civil pública para que não se adotasse o Enem como forma única de seleção, pelo menos este ano, no vestibular da Universidade Federal de Pelotas. O Conselho Nacional do Ministério Público editou resolução que define novas regras para avaliação de experiência em atividade jurídica de quem pretende ingressar no Ministério Público. Ficou definido que atividade jurídica é a desempenhada exclusivamente após a conclusão do curso de Direito. Os advogados terão que ter participação mínima anual em cinco atos privativos ao exercício da profissão. Vale também cargo, emprego ou função que exija conhecimentos jurídicos. A atividade jurídica inclui ainda o exercício da função de conciliador em tribunais, juizados e varas especiais. E os cursos de pós-graduação em Direito de Escolas do Ministério Público, da Magistratura e da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os reconhecidos pelo Ministério da Educação. O Ministério Público Federal acompanha de perto as negociações entre os servidores do INSS, que estão em greve, e o governo. O primeiro passo foi promover uma reunião entre representantes da categoria e do Ministério do Planejamento. O encontro abordou os motivos da paralisação. Uma das principais reivindicações é a redução da jornada de trabalho sem redução proporcional do salário. A ideia é ajudar a encontrar um caminho que leve ao fim da greve, que sempre gera transtornos à população. O Ministério Público Federal em Goiás entrou com uma ação na Justiça para reformular o edital do processo seletivo do curso de formação de sargentos da aeronáutica. O motivo é o limite de idade, fixado em 24 anos para civis e 42 para os militares. Segundo o MPF, a diferença no critério viola os princípios constitucionais de legalidade e isonomia. E em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, a ação proposta à Justiça pelo Ministério Público Federal é para anular o processo seletivo do 6º Distrito Naval da Marinha. A substituição de prova escrita por entrevista e a adoção de critérios subjetivos de avaliação motivaram o pedido de anulação. O Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro, recomendou ao IBAMA e à Polícia Federal a intensificarem as fiscalizações em feiras livres da Baixada Fluminense. A ideia é aumentar o combate ao comércio ilegal de animais silvestres. Em março deste ano, uma operação conjunta entre o Ministério Público Federal e a Polícia Federal no Rio de Janeiro levou à prisão quase 100 pessoas e deu liberdade a centenas de pássaros que eram comercializados ilegalmente em feiras livres, espécies ameaçadas de extinção que geram lucro às quadrilhas de tráfico de animais silvestres. As pessoas envolvidas no esquema desmantelado no Rio estão sendo processadas criminalmente. Entre os envolvidos estão policiais militares que protegiam o comércio ilegal em troca de propina. Em muitos casos, a venda ocorre em feiras livres. Manter esses pontos vigiados é fundamental para aumentar a eficiência no combate ao tráfico de animais. No Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal enviou recomendação ao IBAMA e à Polícia Federal. O pedido é para que as duas instituições fiscalizem periodicamente as feiras de Caxias e Areia Branca na Baixada Fluminense, apontadas como principais pontos de venda de animais na região. A orientação do MPF vale também para as prefeituras de Belfor Roxo e Duque de Caxias. A ideia é fazer com que as fiscalizações municipais evitem a instalação de barracas de comerciantes ilegais e que caçem a autorização de feirantes flagrados na prática ilegal do comércio de animais silvestres. Veja no próximo bloco. Lei da Mordaça em discussão. Projeto que propõe punição de autores de ações públicas e populares, recebe críticas no Judiciário e no Ministério Público Federal e ainda a despedida de Antônio Fernando Souza do cargo de Procurador-Geral da República.